O Nair, tu viu aquele negócio que o Paulo da Miriam passou a noite na cadeia? Sério? Guria, ele só não ficou preso porque é réu primária. Coitado, né? Um homem tão bom. Agora que tava terminando de construir a casa dele. Justamente esse foi o problema. Foi por isso que ele foi preso, né? Por causa do reboco da casa dele. Mas como assim? Até eu ajudei na construção da casa dele. Ele até me pagou, me deu 20 reais. Mas desde quando tu sabe trabalhar em obra na Ilha? Não, mas não foi pra trabalhar na obra. Foi só pra ajudar a carregar areia pra casa dele. Tá, mas foi por isso que ele foi preso? Por pagar pessoas por trabalhar na obra dele. Ai, que absurdo. Tá cada vez mais difícil ser empregador nesse país. Não, não. Ele foi preso porque rebocou toda a casa dele com areia da quadra de beach tennis da pracinha. Cruzes. Se a prefeitura nem inaugurou a pracinha, já tá a quadra vazia sem areia e o Paulo com a casa toda rebocadinha. Aí, por favor, né? Ai, que absurdo, Marlene. Tu não te faz de louquinha pra andar de ambulância que tu sabia de tudo. Tu ajudou a carregar essa areia, então. Eu só queria ajudar ele. Não, vem com essa, né? Que tu vai ser presa. Tu vai pra trás das graças, né? E tu foi cúmplice de um crime. Ah, não. Marlene, eu não posso ser presa por isso. E outra, pra que que serve uma quadra de beach tennis aqui no bairro? É todo mundo pobre. Tu sabe o preço de uma raquete, Marlene. Mas até é muito cara de pau, né, Nayir? Ah, tá bom. Onde é que tu vai, doida? Eu vou lá pegar uma pá pra devolver a areia que eu tinha guardado pra reformar meu piso da frente. Ah, vai. Vai rápido que eu vou ligar pro 190 e vai ser agora. Galera, gatuna, larata. Tá, Marlene, tá? Polícia, mãe. Uma hora com polícia pra mim. Olá, garotos. Olá, damas. Olá, rapazotes. Meninas que me assistem por simples desejos. Tudo bem, vocês são bem-vindos aqui também. Hoje é dia de interagir com vocês, meus seguidores, e responder perguntas que vocês não param de me enviar. Então hoje eu respondo as perguntas de vocês, lembrando que nenhuma pergunta aqui foi escrita por mim. Eu não tive nenhum envolvimento nisso. Todas realmente são enviadas por seguidores. Jamais escreveria nenhuma pergunta pra mim mesmo. Vamos pra primeira pergunta. E a primeira pergunta é... Cláudio, como você consegue ser tão incrivelmente charmoso? Obrigado por perguntar. Mas assim, essa pergunta é complicada porque pra ser incrivelmente charmoso, basta ser incrivelmente charmoso. E desculpa, mas charme não se adquire, não se aprende. E a gente simplesmente tem ou não tem. Não tem o que fazer. Vamos pra próxima pergunta. Cláudio, qual é o segredo para ter tanto sucesso com a mulherada? Lembrando que eu não escrevi nenhuma pergunta aqui. Mas a resposta dessa pergunta é muito simples. Volta o vídeo e assiste a resposta anterior. Quando a gente é muito confiante e incrivelmente charmoso, resolve qualquer coisa. Cláudio, como você mantém esse cabelo tão maravilhoso? Muito obrigado. É legal saber que os meus seguidores que enviaram perguntas que não fui eu que escrevi, e admiram tanto o meu cabelo. Mas assim, isso fica pro próximo vídeo. Onde eu vou pensar em mais perguntas. Quer dizer, eu vou responder mais perguntas que vocês vão me enviar. Tá bom? Eu vou ir lá e não se esqueçam de tentar, pelo menos tente, ser incrivelmente charmoso e muito confiante. Não esquece de mim, bebê. Até a próxima. Ai, amiga. E aí, Ney? Foi Deus que te mandou aqui. Tu chegou na hora certa. Calma, volta aqui. Não, não. É que só de tu dizer que eu cheguei na hora certa é porque não é um bom sinal pra mim. Calma, Marlene. Eu vou te explicar. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Amiga, que assim, eu preciso de ajuda. Nossa, que novidade, Ney. Por essa eu não esperava. É que eu ganhei 50 reais no bico que eu fiz com a Eliane. Tá, aí é uma novidade, né? Até estranhei. Só que eu baixei o jogo do tigrinho, apostei meus 50 reais e ganhei 3 mil reais. E daí eu perdi tudo. Pronto. Voltamos ao estado normal das coisas. Vamos lá. E eu preciso que tu me empreste dinheiro pra eu apostar de novo. Tu quer que eu te empreste meu dinheiro pra te apostar. Daí eu tenho que confiar na tua sorte pra que tu consiga devolver o meu dinheiro. A parte do devolver o teu dinheiro eu nem tinha pensado, assim. Mas sim, é. Tá, deixa eu pensar. Não. Mas, Marlene, eu perdi meus 3 mil reais. Corrigindo, né? Tu perdeu teu 50, porque esses 3 mil aí tu nunca teve. Ah, Marlene, não seja assim. Eu só preciso de 50 reais. Não, Ney. Não vou perder os 50 reais, não. Porque já temos pessoas demais nessa sala que perderam os 50 reais. Ai, amiga, tu sempre me ajuda com tudo. Sempre, Ney, mas hoje eu não vou te ajudar. Hoje não. Que estranho, Marlene. Tu tá me escondendo alguma coisa. Não, Ney, não tô te escondendo nada, não. Tá sim, amiga. Tu não é assim. Tá bom, Ney. Eu também perdi minha aposentadoria inteira no jogo do tigrinho. Tô zerada. Meu Deus, Marlene. Eu achei que só eu que caía nessa. É, eu também achei que não ia cair nessa, mas o dinheiro é meu ponto fraco, né? Tá, quer dizer que agora a gente precisa achar alguém pra te emprestar dinheiro, pra te recuperar o teu dinheiro e me emprestar dinheiro pra eu recuperar o meu dinheiro. É isso? Nair, essa frase foi muito confusa. Mas eu acho que sim. Acho que é isso. Nossa, mas a gente precisa encontrar alguém. Com licença, Nair. A Marlene tá por aí? Nossa, Cláudio. Foi Deus que te mandou aqui. Foi Deus que te mandou aqui.